Olá, boa tarde, boa tarde Heloísa. Boa tarde Mariana e pra você que começa a nos assistir agora. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. Hoje a gente vai mostrar que a polícia militar apreendeu mais de 50 quilos de maconha. Isso aconteceu no aeroporto Aloysio Alves. Como está a obra de macrodrenagem na Avenida Jerônimo Câmara, aqui em Natal, que completa um ano parada. Ela deveria ter sido entregue antes da Copa do Mundo de 2014. Na Câmara Municipal de Natal, mais detalhes da discussão sobre uma importante zona de proteção ambiental na Zona Norte. Mais um capítulo na história que envolve as linhas de ônibus suspensas. Agora a Prefeitura de Natal e o Seturni estão sujeitos a uma multa diária. No mês de prevenção às queimaduras, o número de casos no centro de queimados do Hospital Valfredo Gurgel já assusta. Vamos conversar ao vivo com o chefe do setor, o doutor Marco Almeida. No Boa Tarde RN, ainda vamos trazer informações sobre a campanha que ajuda a aquecer pessoas em situação de rua nesse período do ano, envolvendo a doação de agasalhos. E ainda a surpresa para um garotinho de 5 anos que é fã dos garis. Então, seguimos aqui com o Boa Tarde RN e começamos fazendo a seguinte pergunta. Imagina aí, o que você faria se você encontrasse, quando abrisse uma mala, 50 quilos de maconha? Nossa Senhora, foi o que aconteceu no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, né Mari? Lá em São Gonçalo do Amarante, por causa disso, duas mulheres responsáveis por essa mala foram presas. Cães farejadores ajudaram a Polícia Federal a encontrar a droga que estava escondida dentro da bagagem de uma gaúcha de 24 anos e de uma catarinense de 23 anos. As mulheres que vinham de Santa Catarina desembarcaram no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte, na noite da terça-feira, carregando 54,5 kg de maconha. A polícia encontrou em quatro malas quatro pacotes envolvidos em fitas adesivas e camuflados entre as roupas. Dentro deles, haviam 68 tabletes de maconha. As mulheres contaram à Polícia Federal que foram contratadas por um homem em Florianópolis e que receberiam dois mil reais caso conseguissem entregar a droga no Rio Grande do Norte. As duas mulheres foram autuadas por tráfico interestadual de drogas. Imagino que não passa, né, despercebido aí pela fiscalização. Bom, lembra daquelas grandes obras para a Copa do Mundo? Pois é, vamos falar agora sobre uma delas que ainda não está pronta. A de macrodrenagem da Avenida Jerônimo Câmara, que inclusive está fazendo aniversário. Isso mesmo, mas não há motivos para comemorar, já que faz um ano que a obra está parada. Segundo a Prefeitura, o serviço está quase 90% todo feito, mas além de não evitar os alagamentos, que é o objetivo da obra, o canteiro a céu aberto também gera insegurança e agora até uma buraqueira se formou atrapalhando ainda mais a situação de quem passa por lá e também de quem vive ao redor. Seu Luiz já não aguenta mais a buraqueira. Todo dia é uma peleja para ele passar por aqui. Isso aqui faz muito tempo que a gente está nessa situação, entendeu? Eu tenho um comérciozinho em casa, vem a ser asa e estraga, fura pneu de carro, é lama, é tudo. É terrível, é terrível. Vamos apelar para Deus, que para o homem da terra aqui não tem jeito não, que será obra da Copa. Muitos motoristas acabam subindo no canteiro central para evitar essa cratera. Em dias de chuva, a situação é ainda pior. E para quem anda de moto, então... Complicado. A gente tem que ficar passando para lá e para cá, para lá e para cá. Às vezes o carro precisa atravessar, como esse aqui está fazendo, acaba se acidentando. É complicado aqui a situação. Essa é a Avenida Jerônimo Câmara, na lateral da Conab, bairro de Lagoa Nova. Depois das últimas chuvas, os buracos aumentaram e não há previsão de conserto, já que a avenida passa por outra obra importante, a construção do túnel de macrodrenagem, que deveria ter sido entregue antes da Copa do Mundo de 2014. E não há previsão de conserto, já que a avenida passa por outra obra importante, a construção do túnel de macrodrenagem, que deveria ter sido entregue antes da Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil. É, parece que a Copa do Mundo de 2014 ainda não chegou aqui à Avenida Jerônimo Câmara. Esse ano tem mais Copa do Mundo de futebol e, mais uma vez, o natalense vai assistir aos jogos com a certeza de que essa obra aqui não estará concluída. é que ela está, desde junho do ano passado, assim, completamente parada. A construtora responsável é a Queiroz Galvão, que alega falta de pagamento. O processo foi parar na Justiça. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Natal, a construção da macrodrenagem está quase 90% concluída. O objetivo é acabar com os alagamentos que acontecem na região em época de chuva. Quando chove aqui ninguém, até os carros ficam por aí. Desvio aí, daqui mesmo, a principal aqui fica desviando. Porque não passa. Dária conhece bem a promessa dessa obra. Ela tem um comércio e vem direto a SEASA comprar mercadoria. Passa aqui com medo. O canteiro virou sinônimo de insegurança. Lá à noite ninguém quase sai na avenida. Eu fecho à noite, de 10 horas da noite, esperando o pão de cada dia. Só que é só um pinga-pinga. Só um pinga-pinga. Porque ninguém tem coragem de sair de noite. Porque tanto tem muito assalto, as ruas não tem iluminação, é tudo escuro quase. E fora, como você está vendo, não existe. Não existe. A gente está entregue. A comerciante também mora na avenida Jerônimo Câmara, em outro trecho. E por lá, a obra continua inacabada. Eles fecharam lá e deixaram. O pessoal que trabalhava na obra, chamou e disse Olha, vocês estão vendo? Eles estão mandando fechar. A gente vai fechar. Mais na frente, se acontecer alguma coisa, quem vai ser prejudicado é a gente. Um absurdo, né? Hoje, inclusive, no final da manhã, estava previsto uma reunião entre a Prefeitura, o Ministério do Desenvolvimento Regional, de onde parece que vêm esses recursos, né? Por parte do Governo Federal. E também a Queiroz Galvão, que é a construtora e responsável pela obra. Então, assim que a gente tiver qualquer atualização, a gente informa aqui para vocês. Vamos cobrar. E olha, mais um capítulo, né? Na novela das linhas de ônibus suspensas em Natal. Agora, Prefeitura e empresários podem dividir uma multa diária. Veja mais detalhes nos destaques de hoje. A Prefeitura de Natal e o Seturni, Sindicato das Empresas de Ônibus da capital, podem pagar uma multa de 50 mil reais por dia, se não cumprirem a decisão assinada em 31 de maio, para retomar as linhas extintas ou tiradas de circulação. Uma audiência de conciliação está marcada para o dia 17 deste mês. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada aqui no Estado, devido à baixa adesão dos produtores. Agora, eles têm até o dia 30 de junho para adquirir a vacina e imunizar o rebanho. A cesta básica do Natalense subiu de preço em maio, com 10 dos 13 itens que compõem a cesta mais caros. Entre eles, a margarina, carne, farinha, frutas, pão e feijão. O custo com a alimentação por pessoa foi de 523 reais e 20 centavos. Atenção, produtores culturais. O programa Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura abriu edital para novas inscrições até 31 de agosto. É possível apresentar até dois projetos artístico-culturais, que serão avaliados para aprovação ou não por uma comissão. As inscrições podem ser por e-mail ou na sede da Fundação José Augusto, no Tirol. Bom salário de saúde. Segundo dados do boletim da Covid aqui no Estado, a Secretaria de Saúde registrou nas últimas 24 horas uma morte pelo coronavírus. Foi em Parnamirim. No boletim de ontem também havia uma morte em Marcelino Vieira. E quinta-feira da semana passada, em Mossoró. Por causa da pandemia, né Mari, fogos de artifício e também fogueiras acabaram sendo proibidos nesse período junino, o que contribuiu muito para a queda do número de pessoas, principalmente crianças, um público muito afetado, que acabam sofrendo com queimaduras. Este ano, a gente até passou a manhã tentando apurar melhor. Vou perguntar até ao doutor Marcos se ele tem essa informação, que a gente vai falar com ele agora aqui por Skype, se está liberada fogueira, fogos de artifício, até porque a situação já está bem difícil. A gente recebeu a informação de que o centro de tratamento de queimados já está cheio de pacientes. E é isso que a gente vai entender melhor, conversar sobre essa situação com o doutor Marco Almeida, que ele é o médico-chefe do centro de tratamento de queimados, que fica no Hospital Alfredo Gurgel. Doutor Marco, qual é a situação hoje do centro de queimados? E há essa informação, se esse ano, se só avalia nos decretos dos dois anos anteriores? Boa tarde. Boa tarde, doutor Marco. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu desconheço essa informação. Até onde eu sei, o decreto só foi vigente até o ano passado. E para nós, isso foi fantástico, porque, para vocês terem uma ideia, no primeiro ano da pandemia, não houve caso registrado, algum caso grave relacionado a focos e fogueiras. No ano passado, houve pouco, já teve um certo relaxamento, três, quatro casos. Agora, nos preocupa muito porque o CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimaduras, que é dentro do Alfredo Gurgel e só tem um no Estado, ele está completamente lotado. Semana passada, chegou a estar com 110% da sua capacidade de ocupação. Nós temos visto que as pessoas estão muito eufóricas com festa e, muitas vezes, negligentes em relação à questão dos fogos e fogueiras. Então, realmente, é motivo de muita preocupação para todos nós. 110% de lotação. E quantos leitos têm disponíveis no CTQ hoje, doutor Marco? Então, nós temos 16 leitos e vocês imaginem que a perspectiva é de que, realmente, haja muito mais nesse período, não só pelos fogos e fogueiras, mas nós temos tido um grave problema, que é a questão dos acidentes por etanol. Quer dizer, o álcool combustível, as pessoas cozinhando, em todo o Norte e Nordeste do Brasil, tem aumentado muito a incidência desse tipo de acidente. E são acidentes graves, algumas vezes, em perda de vida, inclusive. Pois é, a gente vê as pessoas cozinhando, por causa do aumento do preço do gás de cozinha, as pessoas cada vez mais sem condições, usando o álcool em casa para cozinhar até. E qual é o perfil predominante, doutor Marco, dessas vítimas? Essas que estão hoje lá internadas no hospital com queimaduras. A maioria é de crianças ainda? Em torno de 40% são crianças, 60% adultos. Hoje, nós temos cerca de 30% dos casos relacionados ao etanol, que é o combustível sendo utilizado para cozimento de alimentos. Temos os outros 30% relacionados ao uso do álcool, 70% líquido, que, inclusive, já foi proibido de novo, dia 22 de maio. Aquela RDC chamada 350 da Anvisa, liberando a livre comercialização durante a pandemia, por conta do Covid, ela caiu. Então, agora vai caber aos órgãos reguladores, aos de vigilância, restringir essa comercialização e tirar de mercado o álcool 70% líquido. E, realmente, talvez baixar para o álcool 43 graus, como era antigamente, e vasilhas pequenas. Doutor Marco, já que a gente está no junho laranja, conscientizando justamente sobre essa prevenção de queimaduras, quais as principais dicas que o senhor, que está à frente há tanto tempo aí, nesse centro, poderia passar para a população, para evitar que isso aconteça, principalmente nesse período do ano? Ótimo. Tem uma coisa que me preocupa muito, que é a questão dos fogos. Primeiro que não existe fogos inocentes. E, infelizmente, a gente vê que, por uma questão cultural, é muito comum que, durante as festas juninas, os pais contemplem, presenteem os seus filhos com chubinho, com chafarizinho, com aqueles fogos menores. Mas eles também são muito perigosos. Algumas pessoas perdem a visão, algumas pessoas ficam com marcas no rosto. Então, não existe fogos inocentes. Então, primeiro comentário. Segundo comentário. Show pirotécnico é uma coisa para o pessoal técnico, especializado, e não para as pessoas terem livre acesso, comprarem e começarem a soltar fogos indiscriminadamente. Porque os acidentes com fogos são muito graves, infelizmente. Algumas pessoas perdem um dedo, uma mão, ficam mutiladas. Então, assim, existem situações muito graves relacionadas a queimaduras. Então, as pessoas têm que estar mais alertas, cuidar mais dos seus filhos, das suas famílias. E quando forem fazer uma fogueira? Sugestão. Primeiro, façam fogueiras mais baixas. Não é competição de quem faz a mais alta. Por quê? Porque vai ter uma hora que ela vai desmoronar. Quando ela desmorona, queima quem está em volta. Segundo, tem que apagar o braseiro quando acaba a festa. Porque senão amanhã, no outro dia, ou a pessoa colisada, ou a criança passa por cima e tem lesões graves de terceiro grau. Terceiro, não se faz fogueira embaixo de árvore, embaixo de linha elétrica, perto de casa ou de janela. Então, esses cuidados são fundamentais. Só que tem uma coisa. Enquanto as pessoas, os adultos estão brincando lá fora, no pátio, no terreno, as crianças estão livres. E aí, onde é que acontece? 70% das queimaduras, aonde? Dentro da cozinha. Então, pessoal, lugar de criança é fora da cozinha. Então, usemos uma cancela, uma barreira física, uma portinhola, de maneira a isolar a cozinha do resto, sempre que possível. Porque é lá onde a maior parte dos acidentes acontecem com criança. É lá onde existem os escaldamentos, onde existem realmente os acidentes mais importantes relacionados às crianças. Já é perigoso para um adulto o que dirá para uma criança, né? Doutor Marco, para a gente encerrar rapidamente, se queimou agora nesse São João, seja numa fogueira, seja com chumbinho, qualquer fogo de artifício, faz o quê? Vai para onde? Então, a primeira coisa é não passar nada, pessoal. Então, aquela cultura popular de passar clara de ovo, pasta de dente, gelo, qualquer outra coisa, não, não passe nada, só lave abundantemente com água corrente em temperatura natural para tirar o ardor, para tirar algum resíduo que possa estar colado na pele, se cobre com um pano limpo e se leva diretamente para uma UPA para fazer o atendimento o mais precoce possível. Lá, o médico avaliando, dependendo do caso, ele vai referenciar, ele vai encaminhar esse paciente para o CTQ, para o Valfredo por gelo. Hoje, o Valfredo por gelo não é uma porta aberta, todo mundo que se queimou vai para lá, não é assim, pessoal. Então, lá são para casos mais especiais, coisas menores são atendidas na UPA mesmo. E a palavra de ordem, para ficar com uma palavra final, com uma grande informação, é prevenção. Então, a queimadura a gente tem que prevenir, porque depois de acontecer o assinamento, sempre existe sofrimento de ordem emocional, ordem física, muitas intervenções, muitas sequelas, infelizmente. Então, quer dizer, as intervenções são inúmeras. Infelizmente, nós não contamos com uma rede de assistência para o paciente que teve a saída, que teve o egresso do hospital. Isso devagarinho a gente quer estruturar, quer montar, mas precisa de vontade pública. Então, nossos dirigentes precisam organizar locais, equipes e equipamentos. Então, por enquanto, prevenção. Ok, doutor Marco Almeida, chefe do setor de queimados do Hospital Valfredo Gurgião. Muito obrigada pela entrevista. Grande abraço a todos. E fiquem conscientes e alertas, pessoal. Prevenção. Agora a gente vai para o intervalo, não é isso, Mari? Na volta... Tem uma campanha para ajudar as pessoas, situação de rua, né? Nesse período, à noite, agasalhar essas pessoas. Também tem... A história de um garotinho. Exatamente. Que é fã dos garis. E aí ele fez uma festa de aniversário e ganhou uma surpresa que você vai conhecer e vai entender já, já, mais detalhes. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Ontem, nós começamos a falar aqui no Boa Tarde RN sobre a regulamentação das zonas de proteção ambiental de Natal que está acontecendo na Câmara Municipal aqui da capital Patiguar por ser um tema muito importante e que não passou pela revisão do plano diretor. Ontem, os vereadores discutiram em plenário a zona de proteção ambiental de número 9, que fica na zona norte. A audiência pública sobre a zona de proteção 9, a ZPA, levantou debates de riscos causados por degradação ambiental e ocupações irregulares. Para os vereadores, a solução é a regulamentação das áreas. Nessa regulamentação, é o que vai dar os limites aonde estará tendo os impactos ambientais e urbanísticos e as intervenções possíveis para edificações ou não. onde buscamos harmonizar um desenvolvimento econômico e social urbanístico e ambiental. Essa é a discussão. Natal precisa evoluir com o seu plano diretor e apenas falta para regulamentar essas EPAs. Segundo a vereadora Brisa, o projeto enviado pelo Executivo Municipal permite mais construções do que estudos técnicos apresentados pela Prefeitura previam. Já houveram estudos técnicos sobre essa ZPA-9, contratado inclusive pela Prefeitura alguns anos atrás, mas a proposta que veio agora da Prefeitura para a Câmara em alguns pontos não condiz com o estudo técnico que foi feito e está mais permissivo. Por exemplo, na proposta que nós temos agora, dentro da ZPA-9 não teria nenhuma área de subzona de preservação, quando no estudo técnico indicava a necessidade de haver uma subzona de preservação que essa sim não se pode construir. A proposta do Executivo inclui a possibilidade de construção em novas áreas, não autorizada pela falta de regulamentação. A ZPA-9 inclui regiões de dunas e bacias hídricas na zona norte de Natal e abrange principalmente os bairros de Lagoa Azul, Pajussara e Ridinha. No caso da ZPA-9, por que é uma zona de proteção ambiental? Pela importância, principalmente, do Rio Doce, que é um efluente da Lagoa de Estremós e faz parte de um rio da microbacia daquela região importantíssima para o abastecimento público em Natal. Então, por isso que zoneia esta área e estabelece, exatamente como você colocou, limites, restrições para construções. E a ZPA-9 foi exaustivamente discutida. Todas elas contêm, na sua territorialidade, no seu mapeamento, três subzonas. Uma de preservação, uma de conservação e uma de uso restrito. Após a rodada de debates, os vereadores vão começar a discutir emendas ao texto original da Prefeitura. A votação está prevista para o começo de agosto. A próxima etapa que teremos agora é a votação das relatorias, que inclusive a comissão hoje designou até o término de junho e na primeira quinzena de agosto, que seria a data limite, 11 de agosto, em votação em sessão ordinária, com todas as emendas encartadas e as relatorias dos pareceres que foram das comissões. Então, iremos encerrar no dia 11 de agosto. Há uns 20 dias, Elô, mais ou menos por aí, eu estava saindo da farmácia, fui abordada por um senhor, em situação de rua, que não me pediu comida nem dinheiro. Ele me pediu um casaco. Eu não tinha na hora um casaco para ele adequado, então eu estava perto de casa, fui em casa, subi, peguei, desentreguei, ele me agradeceu tanto. Imagina quantas pessoas estão passando por isso. Esse foi um caso, ainda bem que ele encontrou você, você se sensibilizou, foi lá e providenciou, mesmo você não tendo na hora. Porque a gente pensa que Natal, por ser uma cidade muito quente, ninguém passa frio, mas passa sim, porque a noite, principalmente nesse período, nosso inverno, que mais chove do que faz frio, mas nesse período as temperaturas caem, até uns 23, às vezes até 22 graus, e a noite faz frio. Por isso que a gente fica feliz em saber que importantes campanhas que acontecem em todo o país, inclusive, estão de volta. E Natal faz parte dessa ação. Com muita chuva e frio que se espalham por todo o Brasil, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social têm precisado de agasalhos para se protegerem das baixas temperaturas. Por isso, está de volta a tradicional campanha do agasalho, que este ano tem o tema Aqueça o Seu Coração. Por causa da pandemia, a campanha ficou paralisada nos últimos dois anos e agora vem sendo realizada em diferentes estados do país. Aqui em Natal não é diferente. A campanha Aqueça o Seu Coração, esse é o tema da campanha do agasalho desse ano, vai estar apontado do dia 23 de 5 até dia 23 de 7. O que pode ser doado? Pode ser doado qualquer tipo de roupa em perfeitas condições. Pedimos para não trazer roupas que estejam rasgadas e sem condição de uso, porque nós escolhemos algumas instituições de caridade da nossa cidade, aqui em Natal, para fazer essa doação. O local para as doações aqui em Natal fica bem na entrada do terminal rodoviário da capital, uma caixa grande que fica bem ao lado do banner de divulgação. Os passageiros do terminal têm exercido a solidariedade. Na caixa, edredões, lençóis, agasalhos e até travesseiros. Tudo em perfeito estado de conservação e prontos para uso. Uma ajuda muito importante para milhares de pessoas que precisam se proteger em tempos mais frios. A campanha funciona aqui no terminal rodoviário de Natal, 24 horas. Quem quiser pode se dirigir ao terminal rodoviário e procurar algum responsável, algum fiscal, que vai direcionar até o local que está sendo feito a arrecadação dessas roupas. Então, assim, agradecemos a todos que podem ajudar. E para a gente encerrar, olha só essa história. Um menino de 5 anos, chamado Caíque Evanderson Barbosa, de São Gonçalo do Amarante, fez uma festa de aniversário no último fim de semana com o tema gari. Aí, hoje, por volta das 8 horas da manhã, a empresa que faz a coleta de lixo onde ele mora, no bairro Padre João Maria, fez uma surpresa para o garoto. Os garis que Caíque cumprimenta todos os dias chegaram na casa dele, no caminhão da coleta. Deram de presente um caminhãozinho de brinquedo, uma camisa para vestir ele de garizinho e ainda foram juntos dar uma volta no carro da coleta. Tudo como forma de retribuir todo o carinho que o pequeno Caíque tem pela equipe aí de garis que passa pela rua dele, que ele gosta tanto. Eu conversei com quem coordenou essa ação. Olha ele ali, que lindo. Olha que fofinho. Diz que ele ficou tão alegre, ele com a mãe dele. Foi realmente uma surpresa, ele não esperava. É incrível esse fascínio que as crianças, né? Principalmente os pequenos, assim, tem pelo trabalho dos garis. Não sei se é pela roupa, porque eles passam ali em frente de casa. Pelo caminhão também. O caminhão, nessa fase eles gostam de caminhão, de carrinho. Então é muito legal. Que imagem bacana para a gente encerrar hoje. É, que ação legal, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até amanhã, meio dia e 30. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho